Matemática, simples, simples, simples e prática, prática. Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Essa videoaula foi feita especialmente para você aluno ou aluna do primeiro ano do ensino médio que está fazendo as atividades do PET. E nessa videoaula eu coloquei de uma forma diferente, de uma forma ilustrada o conteúdo para que você entenda a fundo o tema que foi proposto no PET para essa semana, beleza? Dentro do tema Matemática Financeira da página 11 e da apostila do PET, eu trago para você a correção das atividades 1, 2 e 3, semana 1, primeiro ano do ensino médio, plano de estudo, tutorado, volume 7. É, meu amigo, minha amiga, a gente já está no volume 7. Quantas informações que a gente já pôde assimilar por meio do PET. Eu tenho acompanhado o estudo do PET e tenho visto quanto essa apostila realmente é grande, traz muitas informações e às vezes fica um pouco pesado para você, mas eu sei que você é capaz, você vai dar conta e a gente precisa estar consciente do seguinte. O normal seria estudar no mínimo 4 horas e meia por dia. Então mesmo sabendo que a apostila é bem grande, que você precisa estudar bastante, eu acho que vale a pena. E eu estou aqui ao seu lado para fornecer algumas informações que eu julgo serem importantes. Mas esse tema que foi proposto agora no PET volume 7 é um tema muito legal. Porcentagem é um estudo gostoso na matemática porque está muito ligado aí às questões do nosso dia a dia, são descontos, são promoções, então isso nos é muito útil no dia a dia. A atividade número 1 foi retirada aí do baúzinho do Cimave, esse baúzinho mágico cheio de matemática, né? E diz o seguinte, um comerciante vende a prazo um produto por R$280,00. Na venda à vista, ele concede um desconto de 15%. Não está ruim, hein? O preço à vista desse produto é quanto? Ora, essa é uma questão bem simples, tem 4 ou 5 formas diferentes de resolver. Eu optei pela regra de 3 simples, eu acho que nesse caso ela se aplica melhor. Como que eu vou resolver esse problema usando regra de 3 simples? Primeiro, R$280,00 corresponde ao total do preço, a 100% do preço. Mas na venda à vista, o preço vai ser qual? Não sei, vou chamar de X. Agora, eu sei que vai ser dado um desconto de 15%. Se for dado um desconto de 15%, o comprador vai pagar somente quanto? Somente 85%. Se você pagava 100% desconta 15%, você vai pagar somente 80%. E como se trata de grandezas diretamente proporcionais, ou seja, aumentando uma, aumenta a outra, ou diminuindo uma, certamente vai diminuir a outra, porque você não vai pagar com desconto e pagar mais do que o preço sem desconto, não é? Então, a gente multiplica em cruz. X vezes 100, 100x. E 280 vezes 85. Vamos ver o que dá. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Elevamos o 4. 5 vezes 2, 10. 4, 14, ou 14, como queira, né? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 8, 64. Elevamos o 6. 8 vezes 2, 16. Com 6, que elevamos 22. Somando aqui, 8, 3, 2. Então, vai dar 23.800. E quando a gente simplifica? Simples fica. Então, posso cortar esses dois zeros, olha, com esses dois zeros. Porque isso é uma gangorra. Se você tira dois zeros de um lado, se você tira dois zeros do outro, mantém o equilíbrio. E o X fica aí, verdinho de esperança, valendo 238. Sendo assim, Zé Joinha, qual é a alternativa correta, menino? É a letra C. Muito bem, letra C. Vamos agora à correção da atividade número 2, que também foi retirada do bauzinho mágico do CIMAVE. O bauzinho mágico do Matemática Simples e Prática também tem muita matemática. A atividade número 2 diz o seguinte. Um eletrodoméstico foi comprado por R$500,00 e pago nas seguintes condições. 30% de entrada e o restante em 5 prestações iguais e sem juros. Ah, se todas as vendas fossem assim, não é mesmo? O valor de cada prestação é quanto? Então veja bem. Era um eletrodoméstico que custava R$500,00, mas poderia ser pago nas seguintes condições. Primeiro, 30% de entrada. Quanto que é a entrada? Quanto que é 30% de R$500,00? Aqui eu já vou usar outro método, a não ser a regra de três simples. Eu acho também um método muito bacana. É você pegar e calcular 30% de R$500,00 da seguinte forma. 30%, 30%. 30%, 30% de quanto? De R$500,00. Quando a gente simplifica, simplifica. Então eu corto esses dois zeros e corto esses dois zeros. 30 vezes 5, R$150,00. Então a entrada vai ser R$150,00. O que sobrou? Você pega o preço total, que é R$500,00, desconta a entrada, que é R$150,00. Sobra quanto? 10 menos 5, 5. Para que esse zero virasse 10, ele tomou um emprestado do 5, que ficou valendo 4, menos 1, 3. R$350,00. Esses R$350,00 vão ser pagos em cinco prestações fixas, iguais. Então vou dividir aqui por 5. 7 vezes 5, 35 para 35. Nada, desço o zero. Não dá zero no consciente. Sendo assim, Zé, joinha, qual é a alternativa correta, menino? É a letra D. Muito bem, letra D. D de Deus, que abençoe a mim, que abençoe a você, que nos abençoe a todos. Vamos agora à correção da última atividade dessa videoaula. Olha, meu querido aluno, minha querida aluna, para que as videoaulas fiquem bem leves, eu vou fazer a correção de três atividades nessa videoaula e de mais três na próxima videoaula. Para assistir a próxima, basta você clicar aqui no canto superior direito e ser feliz. Então vamos lá. A atividade número 3, também tirada do baúzinho mágico do Cimar, diz o seguinte. Em certa loja de calçados, um modelo de sapato custava no início do mês um preço P. Por estar na moda, no dia 5 desse mês, o seu preço foi aumentado em 10% de P. No dia 30 do mesmo mês, o gerente recebeu ordens de reduzir o preço do dia 5 em 20%, ou barra, e o sapato passou a ser vendido por R$ 132. O preço P em reais desse modelo de sapato no início do mês estava entre... No início do mês, o preço do sapato era P. P de preço. Não sei até o momento quanto que era, mas eu sei que era P. Por estar na moda, no dia 5 desse mês, sofreu um aumento de 10%. Sacanagem, hein? Aí, nós temos que calcular 10% de P. Quanto que representa um aumento de 10%? Depois, no dia 5, o sapato foi para quanto? No dia 5, se ele sofreu um aumento de 10%, você vai pegar P, que era o preço anterior, mais 10% do P. P é o que custava, mais o aumento, que é 10%. 10%, não é? E para se somar frações com denominadores diferentes, o que a gente faz? A gente encontra o MMC, o menor múltiplo comum dos denominadores. E quem é o menor múltiplo comum? Qual é o valor desse menor múltiplo comum? Entre 100 e esse 1 fantasma invisível que está aqui, o menor múltiplo comum é o 100, não é? Aí você divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 100 dividido por 1, 100 vezes P, 100P. 100 dividido por 100, 1 vezes 10P, 10P. Somando aqui 100P mais 10P, 110P sobre 100. Por quê? Ele custava P, aumentou 10%, passou a custar 110P%. Agora diz que no dia 30 do mesmo mês, o gerente recebeu ordens de reduzir o preço do dia 5 em 20%. Vou até colocar de verdinho aqui, ó. Redução é sempre muito bom, né? Reduziu em 20%. Reduziu em 20%. Quer dizer que ele passou a custar 80% do que custava antes. Então, no dia 30, você vai pegar esse preço que ele custava no dia 5, que é 110P%, e multiplicar por 80%. Por quê? Porque houve uma redução de 20%. Se reduziu 20%, a gente vai pagar só 80%. E quando a gente simplifica, simplifica. Então, cortamos esse zerinho, esse zerinho, esse zerinho, esse zerinho. 11 vezes 8, 88P sobre 1 vezes 100, 100. E o sapato passou a ser vendido por 132 reais. Então, 88P sobre 100 é igual a 132 reais. Agora, nesse caso, eu posso fazer o produto dos meios e dos extremos. Multiplicar em cruz. 88P vezes o 1, fantasminha invisível que está aqui. 88P igual a 100 vezes 132. Basta aumentar 2 zeros no 132. P vai ser igual a 13.200 sobre 88, que é quanto? Vamos ver. Uma vez 88, chega perto do 132. Não dá duas vezes, né? Uma vez 8 é 8, para chegar em 12, 4. Eu disse 12, eu tenho que elevar o 1 das dezenas. Uma vez 8 é 8, e 1, 9. Para chegar em 13, 4. Eu desço um zero aqui, vai dar quanto? 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Eu disse 40. Eu elevo 4. 5 vezes 8, 40. Com 4. Para chegar em 44, 0. Eu desço esse zerinho aqui, não deu ainda, 0 no quociente. Liquidou a fatura. 150. Então, o preço bem reais desse modelo de sapato no início do mês estava entre 100 e 120? Não. 140 e 148? Não. 149 e 155? Zé Joinha. Concordo, professor. Menino sabido, isso mesmo. Letra C. C de conto com você na próxima videoaula, beleza? Feliz Natal! Feliz 2021! Então, um Feliz Natal aí, um Feliz Ano Novo, que o 2021 seja muito melhor que o 2020, né? Meus caros alunos, minhas caras alunas. E eu aguardo por você na correção das atividades da semana 2, beleza? Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar, eu vou ajudar você.